Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha. E no vídeo de hoje nós vamos preparar aquele macarrão no molho vermelho que aqui em casa não pode faltar na ceia de Natal. Então, vamos conferir a receita? E para fazer o molho do macarrão, já tenho aqui uma frigideira aquecida. Vou adicionar uma boa quantidade de azeite. E vou refogar três dentes de alho e uma cebola pequena que eu triturei juntos. Vou deixar fritar bem. Já dei uma refogada e eu vou adicionar uma pimenta dedo de moça cortada bem pequenininho, sem sementes. Se você gostar picante, pode deixar com a semente. E vou deixar refogar aqui um pouquinho junto. Já refoguei aqui por uns três minutos, depois que eu adicionei a pimenta. E eu vou adicionar molho de tomate. Aqui estou utilizando molho de tomate caseiro, que eu já ensinei aqui no canal. Estou utilizando aqui uns 350 gramas. E além do molho de tomate, eu vou adicionar também tomates assados. Aqui eu assei 300 gramas de tomatinho. Levei ao forno com azeite e sal por 40 minutos. Porque eu quero esse molho com pedaços de tomate, gente. Tempero com um pouco mais de sal. E vou deixar ferver aqui, ó, por uns cinco minutos. Molho bem fervido, bem encorpado. Vou adicionar manjericão fresco. Coloque a quantidade que você gostar. Para essa receita, eu estou utilizando aqui, gente, o macarrão rigatoni. Ó, que é esse daqui. Fiz ele cozido na água com sal. Depois que eu escorri, eu passei um fiozinho de azeite só para não grudar. Você pode cozinhar ele conforme as instruções da embalagem. Ou ainda, no ponto que você gostar. Estou utilizando aqui 300 gramas de macarrão cru. Minha panela está pequena, mas vai dar tudo certo. Vá misturando para o molho pegar aqui em toda a massa, ó. Já misturei todo o molho no macarrão. E agora, vou transferir para uma travessa bem bonita e finalizar com queijo parmesão ralado. Receita finalizada! E olha que bela travessa, gente! E antes de provar, quero pedir para você, se gostou da sugestão, deixar para mim aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Alice, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, vou provar aqui que eu estou salivando, gente. Mais um pouquinho de queijo. Meus amigos, assar o tomate antes, você vai ter o molho perfeito. Que sabor! Chega de passar vontade. Só façam! Tenho certeza que todos vão gostar. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.